Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos ao programa 9 de Jair Bíblia. Neste momento, 16 horas e 40 minutos. Na igreja de Jair Bíblia, neste momento, temos tempo nublado, parcialmente nublado. Temperaturas de 28 graus. Temperatura, aí, é aumentando, hein? Aumentando, vem sofrando no quadrante de sudoeste. É, a uma intensidade de 11 km por hora. A unidade relativa do ar, 70%. É a fase da lua. É, estamos em lua nova. É, lua nova a partir do dia 27. É, lua cheia. Hoje é dia 23 de janeiro. E o nosso verão, é, estamos aí, vai até o dia 20 de março. Aí teremos, sim, o início do outono. É, isso que é bacana, isso que é bacana. Outono a partir do dia 20 de março. É, e daqui a pouco você vai saber como é que fica a previsão para o tempo na região norte e nordeste. Aqui no estado de Santa Bela, querida. E a bafada é a Catarina, neste momento, né? Neste momento, bastante bafada. Já. Olha. Segundo a nossa internauta, Beto, em São Paulo, o tempo está a 27 graus e com o chumbo. Show ele em São Paulo, neste momento. É, a nossa correspondente lá de São Paulo, Beto Stanac. Obrigado pela informação. Bem-vinda ao segundo bloco do programa Nárcio Jandili. É, estamos aí no oferecimento da Inova Laje. É, a Inova Laje é uma empresa aí que vem buscando o sucesso, união de qualidade. Porque sua obra merece o melhor. Produtos da Inova Laje você pode conferir em breve no blog que vai estar à disposição. O telefone para contato é o 4734363255. Repetindo, 34363255. Por exemplo, não é, mas o que a Inova Laje faz? Por exemplo, o, este esquema aqui, ó, que é o produto da Prefix. Prefix é isso aqui, ó, você vai colocar na capa de laje, na sua laje, em vez de botar aquele negócio de cerâmica, pesado, você vai usar isso opor. Você vai fazer uma contenção de calor, ou de frio, uma contenção térmica. Você vai fazer uma contenção acústica e vai diminuir em muito o peso da sua obra. Mas eu entendi sim, mas aí meu teto vai ficar no isopor? Não, olha aqui, ó, ó, esse aqui, por exemplo, é o, o, é o, é o cimento prezado, mas ele vem também na versão liso, que você só vai aplicar uma massa, uma tinta e está terminado. E esse aqui recebe o reboco, o reboco normal, normal. Uma diferença que só outra vai pesar menos e vai ficar muito mais baixo. Está esperando o quê? Vai entrar em contato e fazer um orçamento. 34363255 em Joinville. Olha aí um acidente aqui na região do bairro Costa e Silva, em Joinville, onde o programa nosso Joinville está sediado, no bairro Costa e Silva. Na tarde de ontem, um acidente grave. É um acidente muito grave na rua Prudente de Moraes. Segundo o relato de um professor que trabalha no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, ele foi o primeiro a chegar ao acidente. Essa ocorrência aconteceu ali por volta das 16 horas na rua Prudente de Moraes, do bairro América. É aqui, ela começa na América e termina no Costa e Silva. O que aconteceu ali? O condutor de um gol, com cinco pessoas dentro, bateu de frente no muro de uma casa, bem ali em frente à Universidade Federal de Santa Catarina. Esse veículo Gol Azul tinha no banco de trás caídas as crianças, três crianças, três crianças do banco de trás. Se estavam todas soltas ali e chegassem a se machucar, eles chegassem a se machucar, o cinto de segurança ali não estava muito legal não, hein? Não estava muito legal. Motorista e o caroneiro foram levados pelo helicóptero da Polícia Militar ao Hospital São José. As crianças foram levadas para o hospital infantil, já era uma anante, e apesar do susto e da gravidade da cinemática do acidente, as meninas de 5 e 12 anos, duas meninas, uma de 5 e uma de 12 anos, e o garoto de 8 anos tiveram apenas escoriações. Mesmo assim ficaram internados em observação. Então, quer dizer, uma coisa muito complicada, né? Muito complicada. E teve quem disse lá no momento do acidente que as crianças disseram que o pai e a mãe estavam separados, que o papai veio lá pegar as filhas, aí alguém já comentou que o pai e o amigo estavam num bar, né? E deu no que deu. E deu no que deu. Olha, pode passar essa linha, pode passar essa linha, só vamos deixar mais para o domingo, que vamos falar do carnaval mais para o domingo, devido ao tempo do programa, vamos já para a próxima. Olha, correria no Costa e Silva, nesta manhã de hoje, por volta das 11 horas e 30 minutos, moradores da região da rua Jacobi, da rua Almirante Ateguai e da Estrada do Suíço, perceberam ali o trabalho do helicóptero Águia, que ficou ali por aproximadamente 10 minutos, sobrevoando uma região bastante específica. E segundo informações da Polícia Militar, essa é inédita, hein? É o primeiro boletim que está dando essa notícia, agora por volta do meio-dia, é o programa nosso de bem-vindo, né? O fato foi o seguinte, por volta das 11h30, o helicóptero Águia da Polícia Militar, o Kip Grae, fez o acompanhamento ao veículo suspeito na região da rua Jacobi, no bairro do Costa e Silva. Contou também com o apoio de viaturas terrestres. O negócio é o seguinte, um carro, um veículo, com três ocupantes, passaram a dirigir perigosamente pelas ruas do bairro do Costa e Silva, quando perceberam a aproximação de uma viatura da Polícia Militar. O helicóptero Águia estava próximo, iniciou o acompanhamento também, e os três suspeitos abandonaram o veículo na pista do IP, que mora aqui na região do Costa e Silva, essa é uma notícia IP local, sabe que ali na rua Jacobi, no final da Jacobi, tem a pista do IP. É um barreiro, na verdade, as margens da BR-101, um local ermo, ali já houve desova de corpos, ali já houve assassinatos, já houve assassinatos, desova de corpos, ali acontece muita coisa, e muitas crianças, aí a pista de moto, ali treinam de vez em quando os pilotos profissionais, porque é um barreiro enorme, então eles têm rampas lá, foi autorizado fazer rampas, e autorizado também gosta de brincar de bicicleta, alguns já se quebraram na infusiva, mas, atenção pais, aquilo ali não é um local seguro, se você vai permitir seu filho brincar, acompanhe, faça supervisão, porque ali inclusive, muito usuário de crack, muito usuário de crack, pessoal que passa aí andarilho da BR-101, já vai ficando por ali, olha, é bem complicado aquela região, e olha para onde esses três suspeitos fugiram, justamente para essa reunião, chegaram ali, abandonaram o veículo Gol, o veículo na pista do IP, e correram para o mato, agarraram o mato, agarraram o mato, saíram correndo, e a polícia lá em cima, aí desceu, chegaram as viaturas de apoio, GRT, enfim, o PPT também, o pessoal PPT também, não são fracos, chegaram ali, o helicóptero ali, a fazenda barredura da mata, e localizaram os três suspeitos, temos imagens, temos imagens aí também, a que ela está mostrando para você, na manhã de hoje, há poucas horas atrás, aí você vê o helicóptero, o águia, pairando ali na região, aí está fazendo um movimento de panorâmica da câmera, localizando você, uma região de umas casas relativamente bonitas até, e ali onde está essa região do barreiro, por trás daquela mata ali, ali ficou o barreiro, e o helicóptero águia fazendo sucessivos voos, dá para ver que está mexendo a aérea, que parece uma foto, parece que está parada, olha, parece que está parada, mas aí o que estava acontecendo? O que estava acontecendo nesse momento aí? Eles estavam de cima monitorando os três suspeitos, que se embrenharam na mata, se embrenharam, aí movimentou de lado, só acompanhando, e a polícia meteu a mão neles, meteu a mão neles, e o que acontece no momento aí? O águia fazendo um afastamento, fazendo mais um acompanhamento pela região, para ver se não existem mais suspeitos, um trabalho exímio da polícia militar de Joinguili, e o que acontece nesse momento? Os curiosos, pessoas aí que muitas vezes não tem o que fazer, ou até largam o que estão fazendo, olha aí, mais uma vez o águia bem baixinho aqui na região, é passado aqui para o Zé Unistúdio e tudo, e aí o que a gente percebe? A criançada, até os adultos mesmo, todo mundo corre para fora, olha lá vem o águia lá atrás, correm para fora das casas, para ver o que está acontecendo, olha aí o águia, olha aí o águia, a águia sobrevoando aqui, a rua, foi? Aprovi um pouquinho do produto, é muito baixinho, é que não deu tempo de editar, mas aí você vai jogar na trilha, a gente vai jogar na trilha, vocês vão ver melhor, então está aí o águia, o águia fazendo o seu trabalho, o que eu estava falando, aí o pessoal, olha o helicóptero bem baixinho, a menos de 50 metros de altura, bem baixinho, às vezes dá uma arrasante, que por cima da mata, para procurar os mais suspeitos, e o pessoal correndo, e gente já de bicicleta, indo para lá, gente, não se deve fazer isso, não se deve fazer isso, até agora há pouco, conversando com o pessoal da corporação, da polícia, fora aí, beleza, beleza, muito bom, obrigado, a diretora do programa, na Joia de Vila, aqui, eu mostro para você, as fotos e imagens, aí, do helicóptero águia, em plena ação da manhã, desta quarta-feira, aqui na rua Jacobi, em Joia de Vila, no bairro Costa e Silva, e o que que a gente, o que que o pessoal da polícia militar mesmo, está falando, aí o pessoal corre para fora, ei, começa a cenar, meu Deus, eu faço coisa de gente do mato, que nunca viram helicóptero na vida, nunca, falta tirar flecha, que nem os dias antigamente, quando viram o avião, tiraram flecha, ei, nunca vou, helicóptero da polícia, gente, se os caras estão ali, como o águia, está sobrevoando, ele não está passeando, para dar tchauzinho, ali não vai descer o papai noel, no dia do natal, não, ali tem, ali tem, um artilhador, um artilheiro, um artilhador de elite, com um fuzil, com um fuzil, pronto, para revidar fogo, pronto para responder, a agressão, de um meliante, ou de um suspeito, tá, aí o que que acontece, eles estão de cima procurando, são os olhos, da equipe que está, fazendo apoio, eles apoiam a equipe de terra, né, aí chega lá, um bobão, muitas vezes adulto até, né, é, é, lá embaixo, né, meu Deus do céu, numa dessas, eles enxergam, acham que você está sinalizando, para informar, alguma emergência, muitas vezes a pessoa pode estar ali, né, o bandido, na hora da correria, o portão que estiver aberto, né, tem gente que está lá, com o portão, escancaradão, a porta da casa, é, mas que hoje está calor, está calor, depois reclama, quando o bandido se enfia dentro da tua casa, quando o bandido se enfia dentro da tua casa, te calça no revólver, te usa de escudo, isso, quando não faz coisa pior, né, resolve ficar ali, vem cá, guarda da Maria, vamos conversar mais de perto, é, tem de tudo isso, né, aí fica ali, né, de braço cruzado, no meio do pátio, tem gente que vai para a calçada, né, aí já faz aquela pose, né, se apoia, mas não pode, né, e aí bota, bota assim o pé aqui no joelho, e fica assim, aquela pose de garça, né, olhando, uma tranquilidade, assim, né, e as coisas acontecendo ali do lado, gente, e se dá uma troca de tiros, e se dá uma troca de tiros, se o bandido invade a casa, ele não pode, aí a cruzada, pega a bicicletinha, vamos lá ver, vamos lá ver o que está acontecendo, às vezes tem bandido fugindo de perseguição, né, tem bandido fugindo, você acha que o bandido para em cruzamento, você acha que o bandido respeita, se tiver uma criança na frente, ele quer se livrar, ele está muito louco, ele está com sangue no olho, para fugir, e o pessoal ali, no meio da rua, mulher com o nenê, correndo lá, com o caído e o nenê, para olhar o que está acontecendo, meu Deus do céu, né, eu digo assim, se eu fosse policial, eu com certeza estaria preso ou afastado, processado, no mínimo, no mínimo, porque, olha, eu, mas não, o que vocês vieram fazer aqui, o que vocês vieram fazer aqui, vocês vão ajudar, vocês nem podem ajudar, então está atrapalhando, dispersa, só não, não tem nada que fazer aqui, negócio ali, acontece uma ocorrência, uff, 50 pessoas, atrapalha o serviço do resgate, atrapalha o serviço do resgate, sem falar, né, que no meio, muitas vezes, muita gente aproveita ali, para roubar o objeto do carro acidentado, em caso de acidente, né, é, uma vez aconteceu, há muitos anos atrás, roubaram a escopeta, de dentro de uma viatura, agora não sei dizer, se era polícia militar ou civil, né, policial ali no, no, no calor da ação, mas, quem é que vai imaginar que alguém vai entrar lá, vai, vai, né, pegaram, para pegar, não saíram, não foi bem assim, né, mas, né, então, ó, se você não vai ajudar, se você não é testemunha, né, tem gente também que viu tudo, né, chega na hora, tal, o que que aconteceu? Ah, eu, eu, ah, não sei de nada, aí que ele dá uma de bom assim, ah, vou usar a técnica do pessoal da favela, não vi nada, não sei de nada, então, o que que está fazendo ali então, né, quem encobre bandido, aliás, é conivente, é participante, inclusive, acobertamento ao criminoso, se é conivente ao crime, né, então, não tem o que fazer, infelizmente, a gente tem que pegar esse tempinho para falar sobre isso aí, né, e aqui na região do Costa e Silva, região aqui no final da Rua Barbosa, região de muito, né, muita desova, é, umas coisinhas aí que acontecem por aqui, não vamos falar mal também, lugar maradão, mas acontece, coisa nada, acontece coisa nada por aqui, acontece, a gente não fala tudo o que acontece, porque senão esse aqui vai tirar um programa, policial, né, daqui a pouco vão dizer, ah, está imitando não sei quem lá, não, não é nada disso, né, a função do programa Argentina, do esplopo comunitário, é justamente, é, ajudar no que é possível, que é com a informação, para que todos tenhamos uma vida em sociedade melhor, agora, você, a partir do momento, que a cena é, 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 aí gente que pega lá, aponta, né, às vezes, você está lá, pegando, pegou uma câmera para apontar, eu falei, o cara que está lá em cima, muitas vezes, pode entender que aquilo ali é uma arma, né, porque lá daquela distância, né, se há uma troca de tiros, se há uma troca de tiros, eles não vê da onde, e vê alguém lá, aqui, ó, olha, não que eles vão atirar, sem ter certeza, né, mas você está se expondo, sem dúvida alguma, no mínimo, você está se expondo, né, e não é jornalista, né, não vai usar isso ali para nada, só para dizer, botar lá no Facebook, aí, fotos da, né, assim, um exibicionismo muito grande, muito grande, é, sobre isso tudo, então, viu o helicóptero da polícia, fique dentro de casa, a criançada está brincando fora, na rua, que não é lugar de criança brincar, em calçada, em rua, não é, né, recolhe, recolhe, vamos entrar, que ele não sabe o que está acontecendo aí, né, claro, que não vai ser apavorado, vamos fechar o portão aqui, passa o cadeadinho ali também, vai para dentro de casa, fica ali depois, nos jornais, você vai ficar sabendo o que aconteceu, agora, não se exponha dessa forma, não se exponha dessa forma, tá bom, grande abraço ao pessoal da polícia militar, o soldado Júnior, grande abraço, hein, um abraço também ao pessoal de São Paulo, Abel, Sérgio, Gabi, e também agora, entramos no chat, se você conseguir entrar agora, o nosso amigo Marcos Pivari, opa, o Marcão, grande Pivari, é, gente boa, Paulo pegou e não aliviou aqui na região hoje, você só pegou o segundo bloco, primeiro bloco foi bacana, aliás, você foi citado lá, uma assistidinha gravada depois, mas na primeira, são vídeos ao vivo, que é muito importante a gente ter aí, vocês aí no chat, quem mais que eles estão falando? tem inclusive, eu estou comentando aqui com a Beth, a respeito do presente, que ela nos enviou, e o Marcão, bacana, o Marcão depois assiste gravado, para ver, ou se você quer dar um, já mostra já aqui, eu não sei, porque a pessoa que vem em mim, eu te não conheço, mas o meu amigo Louren, o Marcão, o Marcão pode ser descolhido, aqui, Marcão, é, eu abri essa caixinha do correio aqui, quando eu abri, a primeira coisa que eu li foi isso aqui, olha, cuidado ao abrir, meu Deus do céu, eu olhei isso aqui dentro, meu Deus do céu, me mandaram alienígena, me mandaram um porco espinho, um uriço, esse ser, aí, um pote lacrado de fita aqui, esse bicho pula, a mulher queria abrir, esse bicho pula, calma aí, muita calma nesse momento, você não sabe que o que estrada não abre, aí eu comecei a revirar, vi que aqui, aí tinha um bichinho desse aberto já, ó, o bichinho desse aberto, eu digo, opa, mas aí dentro tem, tem isso aqui, ó, castanhas portuguesas, castanhas portuguesas, com certeza, é, presente lá da Beto Estanaca, diretamente de São Roque, mandou uma caixinha aqui, o que eu vou fazer com isso aqui, ô Marcão, hã, o que eu vou fazer com isso aqui, ela disse que tem que cozinhar, eu vou cozinhar igual pinhão, e vou traçar, mas, tudo isso, nós vamos, nós vamos, nós vamos, lá vendem supermercado, né, é, olha só, castanha portuguesa, talvez aqui até, se a gente olhar, até tenha venda, mas como a gente não conhecia como que ela vinha, como que ela nascia, né, uma grande surpresa, e aliás, até o comentário era como que os esquilos carregam tanto isso, às vezes, com isso picando e tudo, né, o esquilo é artista, gente boa, o esquilo é artista, aliás, eu quero falar agora, é, da morte do coveiro Gino, olha como é que é a vida da gente, quando as pessoas falam, meu Deus, ô Janis, mas você é muito exagerado, cara, sei lá, pô, parece helicóptero, você não quer que corra para ver o que está acontecendo, você não quer que acendem por helicóptero, você não quer que aponte equipamentos por helicóptero, cara, se for a ser esse, cara, não é assim, ah, não é, olha só, esse artigo, que está no jornal Notícia de hoje, fato ocorrido, na manhã desta quarta-feira, hoje de manhã, olha só, coveiro é atingido por carro, enquanto aguardava para realizar o enterro, de um falecido, era o enterro de Raul Domingos Fagundes dos Reis, que morreu no Hospital Regional Antes de Itenio Schmidt, depois de esperar 50 horas por um leito de UTI, esse Raul Fagundes dos Reis, o falecido, o primeiro falecido, que o coveiro morreu enquanto esperava chegar esse corpo, essa pessoa ficou 50 horas esperando por uma UTI, um leito de UTI no Hospital Antes de Itenio Schmidt, aqui em Joinville, morreu no Hospital Municipal São José, de acordo com informações da Associação de Imprensa do Hospital, Gino Bicho, de 49 anos, morreu por volta das 10h30, aproximadamente, meia hora depois, de dar entrada no pronto-socorro. O coveiro, Gino, aguardava o cortejo fúnebre, sentado no muro, de uma casa, na esquina da entrada do cemitério Cristo Rei, no Vila Nova. Conheço aqui, Vila Nova, aqui é o lado, o bairro é o que é o lado, do outro lado da BR-101. Aqui em linha reta dá uns 10km, pertinho, pertinho, encostadinha. Dá uns 10km, em linha reta, dá um pouquinho mais, dá um pouquinho mais, uns 15km. Mas é encostadinha aqui, quando foi atingido o coveiro, sentadinho no muro lá, pintando cigarrinho, olhando lá no fim da avenida, para ver que hora que chegam os carros, aí, claro, apaga o cigarro, desce e se posiciona mais, espera o pessoal chegar, enfim, o encomendado, enfim, estava ali sentadinho, quando, de repente, acontece um acidente. Olha só. O pneu do carro estourou, o carro rodou pior na pista, veio um caminhão, que vinha logo atrás, desse carro, desse Fox, e, atingiu o carro, e jogou o carro, contra o muro, adivinha que estava em cima do muro, o coveiro. Pior. Tá, mas pode acontecer, cara. Ah, o que tem que ter um extraordinário? Não. Sabe quem estava dentro, desse carro, que matou o coveiro? A ministra queria fazer a cerimônia, esse carro estava a ministra da igreja, que chegavam para fazer a cerimônia, do inteiro, dessa pessoa que o coveiro aguardava. Olha só. Era a ministra da igreja, até dia dele, inclusive, onde eu e a diretora do programa, nós, Jornilha, a Keila, estivemos lá no velório, de um conhecido nosso, agora, na final de ano, do seu Lúcio, naquela igreja lá, estava sendo velado, esse senhor, e, dali, foi levado para o cemitério Cristo Rei, e essa ministra, uma espécie de pastora, estava chegando ali para fazer a cerimônia, o carro dela foi atingido, furou o pneu, perdeu o controle, derrubou o caminhão, rogou contra o muro, e matou o senhor, Gino Bischoff, que coisa, que coisa, o muro quebrou, o couveiro acabou sendo jogado, para dentro do jardim de uma casa, onde permaneceu, por cerca de 15 minutos, até a chegada do seu corpo, ele foi encaminhado, inclusive, para o helicóptero Águia, o helicóptero Águia, foi lá fazer, esse resgate, e na volta, já começou, essa ocorrência, que se acompanhou há pouco aqui, era onde foram averiguados, não chegaram a ser detidos, mas, não foram detidos, porque a polícia não encontrou nada, com os caras ali, esqueci de terminar de falar ali, os policiais perderam os três suspeitos, mas, nada constava, só o carro que estava atrasado, por isso, eles fugiram, não sei se não dispensaram alguma coisa, quem vai saber, quem vai saber, mas, foi basicamente isso aí, ele chegou ainda a ser, socorrido, foi levado para o Hospital São José, mas, não resistiu, devido aos múltiplos traumas, que, Gino Bischoff, sofreu, agora, o... coincidência, que coisa, meu Deus do céu, essa semana toda, já vinha, um assunto rolando na imprensa, aqui, a respeito de um senhor, que estava, prestando uma vaga do TNI, né, é verdade, para, que ele teve, que teve um problema no coração, é o seu Raul Domingos, com alguns dos reis, que teve um, ele, ele pedreiro, teve um infarto, chegou no hospital, disseram que, não, aqui não, não tem um médico, agora, mandaram para o Pé a Norte, do Pé a Norte, mandaram para o Pé a Leste, lá do Pé a Leste, olha, o negócio é feio mesmo, ficou lá quase, quase um dia, mandaram de volta para o hospital, para o hospital São José, e o homem chegou, O José não, foi do Hans de Schmitt. Não, voltou, ele morreu no São José, ele morreu no São José, sim, morreu no São José. O, o homem do coração? Sim. Não, porque o, porque o Hans de Schmitt era o referente de questão do coração. Não, mas ele morreu falando em São José, ele ficou aguardando, não tinha leito, de UTI, morreu lá. E então, então, esse coveiro que você está falando ia fazer o trabalho dele, o sepultamento. Sim, o seu Gino Bischoff, de 49 anos, sentadinho lá, esperando, em cima do muro, na esquina do cemitério, terminando de chegar, né? Nisso, chega o pessoal, com a ministra na frente, estourou o pneu, o caminhão pegou, já jogou ela por cima, e matou o coveiro. triste fim do coveiro. Quer dizer, isso que eu digo, eu vou falar aqui, no bom inglês, shit happens, shit happens, merdas acontecem, acontecem. Abraço para o meu amigo, Catarina, que esteve aqui a pouco, é, meu, como é que é, meu afilhado, né, de casamento, o velho tem quase 80 anos, vai ficar louco, vem com a fama, mas o papai não é, vai casar agora, cansou de enrolar a moça, eu vou ser padre de casamento dele, tá bom. Ô, Sérgio, um grande abraço aí, olha outro abraço aí também, para o pessoal da Eletrônica Globo, com o Inambul, número 2685, ali próximo se encontra também, em Infogames, né, que mexe com computadores, e som ao vivo, a dupla Victory Helman, e a Eletrônica Globo, telefone é 3473-8903, e vamos agora então, as informações, da previsão, do tempo, como é que fica o tempo aqui, para o norte, na década do estado de São Paulo, dia 24 de janeiro, quinta-feira amanhã, o sol aparece, é, com pancadas, de chuva, calor também, 20 graus, as mínimas, 31 graus das máximas, para a sexta-feira, dia 25 de janeiro, mais calor, temperaturas vão até 34 graus, já para o sábado, a temperatura cai, drasticamente, e 34 graus, para 26 graus, as máximas, e chuva, vento leste, para o sábado, portanto, na sexta-feira, muito calor, e no sábado, vai cair, em 8 graus, drasticamente, o que vai acontecer, temporal, vem por aí, gente, boa, sexta-feira, atenção com temporais, sexta e sábado, vem temporal, por aí, é, e o pau vai pegar aqui, na maior cidade do estado de São Catarino, no domingo, dia 27, o tempo volta a ficar melhor, é, o tempo fica nublado, com sol, temperaturas vão oscilar, entre 19 e 25 graus, o índice de raio, o índice de raio, ultravioleta, alto, durante toda a semana, gente, boa, E aí, eu tinha que ter que mostrar a sua árvore, ah, mostra aí, mostra aí, da, 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 da castanha portuguesa, da castanha portuguesa, com certeza, mostra aí, mostra aí, é claro, a Bete mandou, né, se escondeu de mim, aqui ó, então tá aí, obrigado, viu, Bete, muito bacana as fotos, inclusive, ó, essa é a árvore, ó, o anexo, vamos plantar, será que dá? Será que dá? Será que dá, quem já envia? olha aí ó, essa é a árvore castudada, a castanha portuguesa, ali a castanha, olha aí, tá verde, eita, o caixinho inglês, o esquilo, o fozinho, faz a festa, o caixinho inglês, esquilo é a mesma coisa, Isso daí vira isso aqui, né? Vira nesse fruto, e obrigado, viu, Bete, Sanaca, puxa a vida, a sua atenção aí, obrigado, puxa a vida, muito bem. Imagina a trabalheira dela, pra colher isso aqui, abrir e tirar a castanha. É, mandou pra gente aí, ficou muito bacana, obrigado mesmo, uma surpresa muito agradável, mas vamos tentar, vamos tentar cultivar essa árvore aqui, em sua homenagem, em sua homenagem. Ela vai ter que cortar, inclusive, essa árvore. É, vamos ver se a gente deixa, por aqui, então, um descendente, dessa sua castanheira aí. Muito bacana, então. E esse bom programa, nós, deixa eu vir ali. E agora, agradecendo a sua audiência, a sua interação, foi uma tarde muito agradável, tê-los, aqui, na, na nossa companhia, a sua companhia, é sempre agradável. Voltamos, no domingo, no dia 20, não, no próximo domingo, às 21 horas. Tá certo? Com mais matérias, e muita novidade pra você. Valeu, gente, boa! Tchau, tchau, e até domingo! Boa semana pra você daí! Boa semana pra você!